Oi, gente! Vamos começar, então, o vlog das leituras do mês de março. Então, eu comecei o mês retomando a minha leitura de fevereiro, que ficou em andamento, que é VAL OF TIVES, da Mary Pearson. É o segundo livro e conclusão da Dinastia de Ladrões. E hoje, dia 6 de março, eu terminei o livro. Eu levei aí, ó, seis dias para concluir essa leitura e eu estava quase na metade. Ou seja, a leitura não fluiu da forma que eu queria. Aconteceu o mesmo com o primeiro livro. Essa história começou muito bem. Eu até tinha comentado com vocês que ela começou de forma diferente, que eu tinha me interessado bastante no começo do livro. Mas daí, depois, eu não sei o que aconteceu, que eu meio que empaquei. Não acontecia, assim, coisas que me interessavam na história de novo. O mesmo, mesma coisa que o primeiro livro. Eu devia ter seguido a minha intuição. Que, normalmente, quando eu acho o primeiro livro de uma série, assim, mais ou menos, e eu fico pensando se eu vou dar uma chance para o segundo livro, é furada. Eu não vou mais fazer isso. Porque aconteceu com um tom mais escuro de magia. Aconteceu com Cronos. Deve ter acontecido mais com alguma outra série. E foi isso que aconteceu com a Dinastia dos Ladrões. Eu fiquei pensando se eu ia ler a continuação, porque eu não tinha certeza se eu tinha gostado mesmo. Tinha dado três estrelas. Mas lá fui eu e dei uma chance para o segundo livro. E não foi tudo aquilo que eu estava esperando. Na verdade, eu estava lendo ele sem expectativas. Foi depois que eu comecei a ler as primeiras páginas que a minha expectativa mudou. Porque eu pensei, ah, o livro vai ficar legal. Estava bem interessante ali o começo dele. Mas depois, assim, não é que o livro seja ruim, gente. Eu gostei dele. Três estrelas é bom, não é mesmo? Eu acho três estrelas bom. Mas, assim, é um bom que poderia ser melhor. Eu gostei muito da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Eu pensava muito que eu ia gostar dessa duologia também. Só que o que aconteceu foi que eu não me interessei pela história que foi contada. A personagem da Cassie até que é muito interessante. Mas o que foi desenvolvido aqui não me interessava. Eu esperava coisas diferentes. E até foi meio semelhante as Crônicas de Amor e Ódio. Ali na questão do que acontece aqui, depois do começo do livro, eu achei muito semelhante ao que acontecia em The Heart of Betrayal. O que aconteceu com a Lia, que ela foi para a venda. E daí ela conheceu o Comisar lá e tal. Eu achei meio semelhante o que aconteceu com a Cassie aqui nesse livro. E aí, sei lá, gente. Eu esperava outras coisas. As pessoas falavam muito, muito bem dele. Mas, assim, não foi muito interessante. E o livro é muito sobre o romance. Vocês não vêm me dizer que essa duologia não tem romance. Ou que o romance é bem pouquinho. Mas nesse segundo livro aqui ficou muito mais explícito que era sobre o romance. Eu digo isso porque o romance era o gás ali dos personagens. O amor que eles sentiam um pelo outro era o que estava movendo eles a lutarem ali. É claro que o Jay-Z tinha ali a questão da família dele. A questão do lugar deles ali se tornar um reino. Mas foi o amor ali que moveu ele na maior parte da história. Mas não que o romance seja uma coisa ruim. O romance foi muito bem construído. Eu gosto desse tipo de romance. Mas a questão é que o livro não foi o que eu estava esperando. Esperava que ele fosse, assim, muito bom. Mas ele não é tudo aquilo, não. Eu me estendi bastante falando dele, né? Eu acho. Eu quero contar pra vocês a minha próxima leitura. É Persuasão, da Jane Austen. Que é o livro do meu clube de leitura de clássicos. Tem uma novidade pra vocês nesse vídeo. Que é sobre a próxima leitura do clube. Eu já tinha contado em vários lugares que o livro vai ser Jane Eyre. E hoje, nesse vlog de leitura, estou abrindo o grupo da leitura conjunta lá no Telegram. Então, se você quer participar da leitura de Jane Eyre, que vai acontecer durante todo o mês de abril, entra lá no grupo pra fazer essa leitura conjunta e poder comentar com todo mundo e comigo sobre a tua leitura. A gente conversa bastante por lá e é bem legal trocar ideias e opiniões sobre o livro. Então, nesse mês de março, nós estamos lendo Persuasão e eu vou começar a ler ele agora. Eu tô meio atrasada na meta. Mas a meta dessa semana são 60 páginas. Então, vai ser bem tranquilinho de ler hoje. E então, no mês de abril, nós vamos ler o livro Jane Eyre. Eu tô bem animada, gente, pra esse clube. Então, participem comigo. Eu tô bem animada, gente. Então, nos últimos dias, eu decidi ler três livros ao mesmo tempo. Então, como eu tinha mostrado, eu comecei a leitura de Persuasão, da Jane Austen, que é o livro do clube de leitura que eu tô organizando. Eu estou na página 77, no capítulo 9, que é na nossa segunda meta. E da forma que ficou dividido, ficou bem tranquilo de ler um capítulo por dia. E é isso que eu tô fazendo pra conseguir ler outros livros juntos. Tá muito fluído o livro e tá bem interessante também. Eu gostei do assunto que ele vai tratar aqui. E do romance também, que tá mostrando o que vai acontecer. Porque a personagem principal, que é a Anne, ela tinha um pretendente, uma época. E daí, não deixaram ela casar com ele, porque ele não era um bom partido pra ela, né? A família dele não era conhecida, ele não tinha dinheiro. Essas coisas dessa época, né? Que eram bem importantes pra um casamento. E daí, o livro pula, assim, anos depois. E ela acaba reencontrando esse ex-pretendente dela. E agora, ele tá na marinha. Se eu não me engano, ele é capitão. E daí, ele, tipo, virou um partidão, assim, sabe? Tanto que ele acaba meio que envolvido ali com a família do cunhado dela. E daí, ficou meio que muito legal. Eu gostei. Eu gostei do assunto que vai ser abordado aqui. E também, a família dela são pessoas, assim, muito mesquinhas, muito... Ai, sabe? Não são personagens legais. E eles tratam ela, assim, de uma forma que... Ela acaba sendo uma personagem, assim, bem retraída, assim, por conta da família dela. Na verdade, a família dela não escuta muito ela. Não liga pra opinião e pro que ela quer. Pelo menos, é essa a impressão que a gente tem aqui no início. Então, ela é uma personagem muito injustiçada ali na família dela. E isso faz a gente se apegar bastante à personagem. Então, eu tô torcendo muito por ela. Tô torcendo muito pro romance. Eu tô bem animada pra ler esse livro da Jenny Austin. Ele tem tudo pra se tornar um dos meus favoritos da autora. E daí, eu retomei a leitura de God's Grave. Eu estou na página 282, que é mais ou menos a metade do livro. E assim, eu cheguei até numa segunda parte do livro, que diz ali, livro 2. E aconteceram umas coisas bem sangrentas ali, por volta dessa metade do livro. Que eu fiquei bem chocada. E o livro tá bem interessante, porque tá desenvolvendo bastante coisa em relação à vingança da Mia. Ela tá descobrindo algumas coisas. E agora, parece que ela encontrou um aliado. Que eu tô bem animada, assim, pra conhecer mais esse personagem. E daí, eu peguei um livro de suspense pra ler. Que tá muito intrigante. Que é Até Você Ser Minha. E eu estou na página 106. Apesar de tá meio monótono, assim, no início. Eu tô muito, muito envolvida. Tô muito curiosa pra saber aonde essa história vai parar. Porque a gente já tem meio que noção ali do que vai acontecer. Então, você fica muito curioso pra aquela coisa acontecer. Mas, eu acredito que vai ter uma reviravolta aí nesse livro. Eu até tô tendo algumas teorias. Porque o que mais me falam desse livro é que eu vou ficar chocada no final. Que tem uma baita reviravolta. Que o final é muito surpreendente. Então, eu comecei a meio que criar umas teorias. Pra o que possa ser essa reviravolta. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Pra minha leitura. Mas, eu meio que tô imaginando alguma coisa. Eu espero estar totalmente errada. Porque daí sim o livro vai ser surpreendente pra mim. Aqui nós temos três pontos de vista. O primeiro é de uma mulher que está grávida. Quase ganhando bebê. E o marido dela trabalha na Marinha. Então, ele vive bastante dias, assim, fora de casa. E daí, eles têm dois gêmeos. Que são dois meninos crianças ainda. Que são filhos do primeiro casamento do marido dela. Ela é a madrasta dos meninos. E daí, como ela tem essas duas crianças. Como o marido dela fica longe de fora. E ela tá pra ganhar um bebê. Daí, eles decidem contratar uma babá. Daí, o segundo ponto de vista do livro é dessa babá. Que ela é muito misteriosa. E daí, tem uma coisa ali. Um plano que ela tá elaborando. Que eu não vou falar muito. Acho que pra não dar spoiler. E o terceiro ponto de vista é de uma detetive. Que tá investigando a morte de uma grávida também. E do seu bebê. Ela foi encontrada morta em casa. Com a barriga cortada. Alguém tentou fazer uma cesariana ali. Pro nascimento do bebê. E não deu certo. Ou, né. Pode ser outras coisas. E daí, ela tá investigando esse assassinato. Que daí, a gente imagina que pode ter a ver ali, né. Com essas outras duas personagens. Então, não tem como você não ficar intrigado com essa história. Eu quero muito saber o que vai acontecer. Ontem, eu terminei esse livro aqui. E, meu Deus, gente. O final dele é muito bom. E, assim, eu acabei gostando muito do livro. Só que eu demorei muito pra ler ele. Eu fiquei lendo ele durante toda a semana. E, apesar de eu ter lido menos, assim, por dia do que eu pretendia ler. Eu achei que a leitura também foi muito demorada. Assim, no sentido de as coisas demorarem pra acontecer, sabe. O livro não tem muita ação. Ele não revela muita coisa. Até chegar ali na parte final. Então, você tem que ter muita paciência pra ler o livro. Mas isso não deixa com que o livro não seja interessante. Pelo contrário, você se interessa muito em saber mais sobre essas personagens. Você quer muito descobrir o que vai acontecer no final do livro. Eu tava interessada o tempo todo em descobrir mais. E daí, gente. Quero contar pra vocês que eu descobri o grande plot twist da história. Porque tem algumas informações que são contadas, assim, ao longo do livro. Mesmo não revelando, assim, realmente algumas coisas. E teve um negócio, assim, que teve no meio da história. Que quando eu li, eu já, assim, me toquei qual que era a grande reviravolta do livro. Mas isso não era óbvio, gente. Eu acho que muitas pessoas não acertam. Eu tô me achando a inteligentona por ter descoberto isso. Porque tem muitas outras coisas que enganam durante a história. Então, você não acredita que realmente vai acontecer aquilo que eu adivinhei. Tem muitas coisas ali pra se encaixarem, pra realmente ser algo certo. Mas eu matutava na minha cabeça, assim, é isso, é isso que vai acontecer. É essa grande sacada do livro. Então, eu fiquei, assim, aos berros quando eu li ali a revelação. Porque eu tava certa. E daí, teve outras coisas que não se encaixavam pra mim. E quando foram reveladas, meu Deus do céu, eu achei maravilhoso também. Sabe? Porque as coisas tinham que se encaixar ali no final da história. E eu não tava conseguindo encaixar muito bem. Eu sabia o que era ali um dos mistérios. Mas tinha muitas outras coisas ali pra se encaixarem. Que me pegaram de surpresa. E eu não adivinharia aquelas outras coisas. Então, é um livro que surpreende muito. E eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Infelizmente, o livro não tá sendo mais publicado. Mas você pode encontrar o e-book dele. E eu não dei 5 estrelas pro livro. Pelo fato dele ser um livro bem demorado. Meio arrastado. E também porque teve um drama em relação à família da investigadora. Que eu achei nada a ver. Eu não entendi por que que teve isso na história. Assim, foi algo desnecessário pra mim. Então, eu acho que poderiam ter cortado essas partes. Eram as partes que eu achava, assim, bem desinteressante na hora de ler. E por conta disso, eu acabei dando 4 estrelas pro livro. E daí, hoje, eu comecei uma nova leitura. Que é os testamentos da Margaret Atwood. Que é a continuação do conto da Aya. O conto da Aya foi escrito há muito tempo. E agora, a autora resolveu fazer uma continuação. Por conta do sucesso, né? Que a história fez. Por conta da série de TV. E também, o final do conto da Aya fica meio aberto. Onde os leitores ficaram muito curiosos pra saber o que que acontecia depois. Então, aqui a história acontece 15 anos depois do conto da Aya. E tem 3 personagens como protagonista. Elas estão contando as suas histórias aqui. Eu não vou falar quem são elas, né? Aqui na história. Porque eu acho que é mais legal vocês lerem. E eu estou na página 134. Eu li tudo isso em um dia. Então, eu estou gostando bastante da história. E estou bem curiosa pra saber como que essas personagens vão ser importantes aqui no livro. O que que vai acontecer no final, gente? Eu quero saber. Tem uma parte aqui que eu li, meu Deus. Que era uma cena que eu não queria ter lido. Sabe? Aquelas coisas assim, bem chocantes desse mundo aqui horrível. Mas enfim, vamos continuar a leitura. Pelo jeito, eu estou lendo o livro rápido. Provavelmente, eu termino ele na segunda. Eu terminei em 3 dias esse livro dos testamentos. E eu gostei muito dele, gente. Eu gostei muito. Ele superou as minhas expectativas. Porque eu estava meio assim, de ler o livro. Por conta da autora ter escrito, né? Muito tempo depois. Mas, nossa. O que ela trouxe aqui foi muito, muito legal. Eu acabei dando 5 estrelas pro livro. Eu achei ele muito bom. Mas ela abordou de uma forma bem diferente nesse livro do que no conto da Aya. No conto da Aya, a gente acompanhava a vida de uma Aya. E aqui nós acompanhamos a vida de 3 mulheres em situações diferentes de uma Aya. Então, isso deixou o livro, assim, bem diferente pra mim. E eu gostei, assim, de tudo que ele estava apresentando aqui. Pra algumas pessoas, ele pode até parecer meio monótono no início. Mas eu não sei, gente. Eu gostei, assim, da forma que ela quis contar essa história. Eu estava interessada do começo ao fim. E o final dele... O final dele foi muito legal. Eu gostei muito do final. E a autora até deixa alguns questionamentos no final. Ela não tira essa essência do primeiro livro. Ainda continua nesse daqui. Com algumas questões que ficam ali. Pra gente tentar imaginar o que pode ter acontecido. E eu acho que é uma característica da autora. Porque tem um outro livro dela, que é o Vulgo Grace, que eu quero ler. E parece que o final também é um final, assim, meio em aberto. Que deixa muitos questionamentos. Porque eu vi a série de TV, né? E tenho certeza que o livro é dessa forma também. Eu acho que é uma característica da autora. E eu gostei muito, gente. Eu gostei muito desse livro. Eu não vou me aprofundar muito em falar sobre ele. Porque vai ter uma resenha no canal. Eu quero provar uma resenha desse livro. Então, se você está curioso pra saber mais coisas sobre ele. Aguardem que vai ter resenha. E a quarentena, a gente começou aqui na minha cidade também. Eu fui dispensada do meu trabalho. Então, eu vou ficar em casa. Aí, por um tempo indeterminado. E eu acredito que a maioria de vocês também estão em casa, né? Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Então, vamos aproveitar, né? Esses dias em casa pra ler bastante. E eu quero ver se eu consigo cumprir a minha tibiara aí até o final do mês. Eu ia finalizar esse vlog com a leitura dos testamentos. Mas eu acho que eu vou estender mais dois dias esse vlog. Porque eu quero terminar God's Grave. Então, agora eu vou tentar finalizar esse livro. Porque faz muito tempo que eu comecei a ler ele. E finalmente agora eu vou finalizar, antes de finalizar esse vlog. Morri. Eu terminei esse livro em choque. Em choque, gente. Eu não estava esperando o final desse livro. Porque foi um final muito louco. Muito louco. Primeiro, aconteceu uma coisa que a gente estava esperando, assim, o livro todo. E daí foi, assim, uma cena incrível. Foi uma cena épica. Tudo que você espera em um livro de ação, guerra e sangue, teve aqui. Foi uma cena muito sangrenta. E ao mesmo tempo, assim, foi muito legal de ler. E daí você começava a ler essa cena final e você não parava mais. E daí começou um tiro atrás do outro. Cada página que eu virava. Teve muitas revelações aqui no final. Muitas reviravoltas. E eu juro pra vocês que era uma página atrás da outra. Você virava uma página. Tinha uma coisa. Você virava outra, sabe? Eu estava lendo as últimas páginas de boca aberta. Sério, esse livro aqui. Eu não estava esperando por isso. E esse livro entregou, assim, muita coisa aqui no final. E não tem como você não querer ler o próximo livro. Porque o que você leu aqui no final te deixa muito eufórico pra conclusão da trilogia. Eu demorei bastante pra ler esse livro. Não sei se vocês lembram, mas eu comecei a ler ele em fevereiro. Antes de eu terminar os testamentos, eu tinha lido a metade de God's Grave. Então foi agora depois que eu li a outra metade. Ou seja, eu li a metade desse livro em um dia. Quer dizer, eu tinha passado um pouquinho da metade, mas mesmo assim eu li quase 300 páginas em um dia. Acontece muita coisa aqui. Tem muitos, muitos personagens envolvidos. E uma coisa muito interessante nesse segundo livro é que ele é quase como se fosse a época dos gladiadores. Eu até acho que o livro faz muitas referências à Roma Antiga. Porque até os nomes ali, tem vários nomes que remetem a nomes da Roma Antiga. Eu até nem pesquisei sobre isso. Talvez você tenha uma influência mesmo e eu nem tô sabendo. Mas eu peguei isso durante a leitura. Porque tem muitas cenas que lembram essas épocas horrorosas dos gladiadores. Então vocês imaginem o quão sangrento é esse livro. Ele é muito, muito sangrento. É igualzinho assim as lutas que os gladiadores tinham. Não tem como eu contar sobre o que a história se trata aqui nesse segundo livro. Mas em relação a essa parte de ação, vocês podem esperar isso aqui. E eu achei o livro também muito objetivo. A personagem, ela tem um grande objetivo. E o livro, sabe, entregou tudo que a gente estava esperando. Esse segundo livro aqui não é um livro que enrola. Normalmente o segundo livro, você fica esperando que seja algo meio intercalado ali entre o primeiro e o terceiro. Algo que só vai dar um pulo ali pro terceiro livro. Mas esse daqui não. Esse daqui entrega tudo que a gente estava esperando. Ele entrega muito da história. Então isso foi uma das coisas que eu mais gostei nele. Toda essa cena final aí me fez favoritar muito o livro. Porque me pegou muito de surpresa. E eu adorei, amei demais esse final. Eu gostei muito, muito do livro. Hoje, então, eu resolvi dar continuidade à minha leitura das Crônicas de Nárnia. Eu tô lendo um livro por mês. E agora, então, no mês de março, eu vou ler o terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino. Essa edição que eu tenho é ilustrada. Então o livro praticamente tem mais de 60 páginas. Vai ser bem tranquilo de ler. Olha que legal, gente. Tem um mapa. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, do Cavalo e Seu Menino, eu não tinha curtido tanto a história. Vamos ver se agora vai ser diferente. Então vamos finalizar esse vlog das primeiras leituras do mês de março. E eu finalizei, então, o terceiro livro das Crônicas de Nárnia. Eu tô relendo Nárnia naquele livro ilustrado, que tem as sete histórias, né? Um volume único. Eu acabei gostando muito dessa história. Eu até acho que eu gostei mais do que as duas primeiras. E isso foi muito diferente da primeira vez que eu li. Eu achei essa história, assim, até mais madura. As outras duas histórias eu achei elas mais no nível, assim, infantil. E essa eu achei um pouco mais madura. Eu gostei muito dos personagens, até do Cavalo, né? O Bri. Gostei muito dele, porque se vocês não conhecem essa história... Nós temos um menino que acaba fugindo de onde ele morava. Ele sabe que ele não pertence àquele lugar, né? Que ele quer encontrar um lugar novo. Ele praticamente era escravo do cara que criou ele. E dele acaba encontrando um cavalo falante. Esse cavalo propõe uma fuga com o menino, porque ele quer voltar para Nárnia. Ele é um cavalo falante, porque os animais em Nárnia falam. Então, ele foi um cavalo que acabou sendo sequestrado, se eu não me engano, de Nárnia. E passou a trabalhar ali como um cavalo normal. Então, ele quer voltar para Nárnia e acaba levando o menino junto. Mas acontecem coisas no meio do caminho. Então, eu acho que esse foi o meu livro favorito dos três. Eu acabei dando cinco estrelas para ele. E eu ainda estou com uma leitura em andamento, que é o livro Persuasão, da Jane Austen. Que nós estamos lendo no Clube de Leitura de Clássicos, que eu fiz. E eu já passei da metade do livro, mas eu não vou comentar sobre ele aqui nesse vlog. Vou deixar para comentar no final da leitura dele, no próximo vlog. E seria isso por hoje. O próximo vlog vai mostrar aí as minhas leituras durante a quarentena, né? Que está todo mundo em casa. Sei que muitas pessoas estão aproveitando para ler e eu vou ser uma dessas pessoas. E eu vou aproveitar e vou dar uma dica para vocês. Que agora tem muitos e-books sendo disponibilizados gratuitamente. Para nós lermos nesse período, tem vários autores, várias editoras disponibilizando os e-books. Então, se você está sem livro para ler durante esse período, ou se você gosta muito de e-books, principalmente os gratuitos, eu vou deixar aqui na caixa de descrição alguns links dos que eu encontrei, assim, que são bem legais para vocês baixarem. Tem muitos livros de autores nacionais que estão sendo disponibilizados. Então, dêem uma conferida. E me conte nos comentários o que você pretende ler durante esse período. Me conte se você está lendo as Crônicas de Nárnia junto comigo. O que você está achando dos livros. E me conte se você vai participar da leitura de Jane Eyre também. Me conte em tudo. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!